Eu acho que a gente vai concordar com o primeiro colocado, que é o atual campeão, o Denver Nuggets. É eles destacados lá em cima e depois os outros? Ou tem gente próxima a eles? Até considerei que talvez tenha algum próximo, mas eu acho que, como foi essa run deles com os últimos golpes, eu acho que o Meekles estão meio que um termo um pouco acima. A base, acho que continua basicamente a mesma. Meekles perderam o Bruce Brown, mas a base continua a mesma. O Nikola Juvic, o Jamal Murray. O Jamal Murray pode ser um bom candidato para ser a All-Star pela primeira vez. E tem o Michael Porter Jr., Aaron Gordon. O Aaron Gordon foi uma contratação sensacional. Basicamente, foi uma jogada de mestre, a aquisição do Denver Nuggets com o Orlando Magic pelo Aaron Gordon. Basicamente, é isso. Acho que está num tiro um pouco acima, porque, basicamente, teve tanta dificuldade nos pre-offs. Basicamente, a dificuldade maior foi ali contra o Phoenix Suns, com o Devin Booker ali, com uma eficiência totalmente surreal ali, sendo acima de 80% de aproveitamento. Mas eu acho que eles estão no tiro acima. É o melhor jogador do mundo, etc. Então, acho que eles estão no tiro acima hoje em dia. Concordo com você. Para mim, eles estão numa categoria separada. Eu acho que a ausência do Bruce Brown será sentida. Eles trouxeram o Holiday, uma tentativa de buscar-lhe alguns minutos. E acho que muito da resposta está em crescimento dos jogadores deles próprios. Acho que eles contam muito com o Christian Brown jogando mais minutos. E o próprio, como você falou, o Jamal Murray. O Jamal Murray foi a primeira temporada completa dele depois da lesão. Então, a tendência é ele jogar muito melhor. O Michael Porter Jr. é um cara que ainda pode jogar melhor do que ele jogou. Então, a ausência do Bruce Brown vai ser sentida. Mas o possível crescimento desses dois jogadores, eu acredito que pode compensar. Então, na próxima tier, quantos times você viria ali logo depois dos Lakers? A minha tem cinco. Eu fiquei em dúvida entre quebrar aqui em dois e depois três. Mas eu acabei fazendo uma camada só. E tenho cinco times aqui. Como é que ficou a sua lista? E quem que é o seu segundo, seu terceiro, o colocado? Como é que você fez em termos de categorias? Então, basicamente é como eu poderia dizer. O David Nugger seria meio que um S. Basicamente, só ele lá. A categoria A seria, acho que seria três times pra mim. O segundo seria, acho que, Los Angeles Lakers. Acho que a base é a mesma. Perderam, tipo, jogadores meio que não tiveram tanta importância assim. O Bamba, Malik Beasley. E adicionaram um armador reserva no game Beasley. Então, acho que um time que chegou nas finais de conferência, foi o Bahia, etc. Mas foi o Bahia pelo campeão, pelo maior jogador do mundo. E quatro jogos competitivos, né? Isso. 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 Ainda com o Lebron lesionado, ainda metendo 40 pontos no último jogo. Então, acho que pra mim o Los Angeles Lakers seria o segundo time ali do Oeste. Acho que um time finalista que manteve a base, renovou com o DiAngelo Russell, Austin Reeves, Rui Hashimura, Vanderbilt. E adicionaram mais qualidade. Game Vincent. Então, acho que o segundo hoje seria o Lakers. O meu terceiro. O meu terceiro seria... Esse é um pouquinho mais chato. Acho que tem um pouco mais de discussão. Eu colocaria em segundo, em terceiro, quer dizer, o Phoenix Suns. Ainda não é um time ainda aprovado. Ainda tem a questão de completar o elenco, né? Mas Bradley Bill, Kevin Durant, Devin Booker, Drianne Rayton. Acho que é um time forte. A gente não viu ainda em prática ainda, né? Por causa que, por exemplo, a pior fraqueza desse Phoenix Suns seria o Reservas, né? Eles torceram alguns ali. O Tabata Nave, que era parceiro do Durant no Brooklyn. Ketabate Style, acho que o Chimese Meto. O Eric Gordon. Então, isso. Eu acho que esse terceiro seria o Phoenix Suns, pra mim. E também numa discussão meio que... Meio que... Ele pra quarta ali, que ficou meio que encerrado pra mim. Seria o Golden State Warriors. A gente tá concordando... Vamos parar nesse top 4 rapidinho, que eu tenho alguns pontos sobre esses times também. Estamos de acordo até agora. Eu tenho mesmo o top 4. Lakers, segundo. Suns, terceiro. Golden State Warriors, quarto. Lakers, concordo com tudo que você disse. O Phoenix Suns me assusta um pouco. Eu não gostei nada da contratação do Bradley Lee. Eu já falei aqui. Não acho que é um time que faz muito sentido. Mas é um nível de talento muito absurdo, né? E a gente viu. Eles vencem em dois jogos dos Nuggets. Foi o time que mais... Deu trabalho, mas como você bem falou, né? Uma atuação épica do David Bull, época do Kevin Durant. Que é difícil você contar com isso. O jogo após jogo. Principalmente numa temporada regular. Então, acho que o teto deles é consideravelmente alto. Eu fiquei em dúvida se eu separava o Lakers e o Suns numa mini categoria. Ou se eu incluía o Golden State Warriors. E aqui na minha tem, depois do Warriors, o Sacramento Kings. E depois o Memphis Grizzlies. É a segunda categoria que é a tier 2. Eu fiquei em dúvida. O Warriors. Eu acho que eles tomaram uma decisão importante ali de abrir mão das duas linhas do tempo. Abriram mão do John Lumpur. Trouxeram o Chris Paul, que é um cara mais veterano. Não renovaram com o Draymond Green. Curry ainda é um dos 3, 4 melhores jogadores da liga. Acho que eles ainda têm algumas questões a ser resolvidas ali. Para arredondar o elenco. Acho que prejudicou muito eles nos play-offs. Mas a gente sabe que a melhor versão desse time é o time mais experiente da NBA. Então, é um time que você tem que levar muito a sério. Quem que é o seu quinto colocado? Meu quinto? Meu quinto é basicamente a mesma linha de raciocínio. Eu fiquei meio que acirrado para mim, eu acho. Eu vou ficar com o Memphis Grizz, eu acho. Vou ficar com o Memphis Grizz, por causa da competição do Smart. Eles perderam ali o armador reserva ali. O Thayle Jones, basicamente um dos melhores. Talvez o melhor armador reserva da liga. Mas assim, você tem agora dois defensores do ano no mesmo time. Vai ter um pouquinho de dificuldade agora no começo da temporada para dar a suspensão do Jamoran. Mas eu acho que é um time que a mesma coisa que eu penso também é sobre o Dever Nuggets. Eles têm meio que uma base que eles já construíram já faz bastante tempo. O Jaron Jackson, o Desmond Bain, o Jamoran. Eles têm ali alguns veteranos ali. Por exemplo, o Steven Nadas, que é um cara que a ausência dele teve um impacto muito grande. Principalmente nos pre-offs ali, por causa que o Grizz sofreu ali com os rebotes ali. Principalmente contra o Anthony Davis. Mas eu acho que fico com o Grizz por causa que eles têm uma base um pouco mais estruturada ali. Uma base que ele já constrói já faz um bom tempo já. Ele tem uma base já solidificada, ainda mais adicionando o Marcus Smart ainda. Um defensor do ano ainda, junto com o Jaron Jackson Jr. Então eu acho que ele seria o meu quinto. E em sexto viria o Sacramento Kings. Agora, a primeira temporada, depois de seis, de sete anos sem play-offs. De Aaron Fox, mesmo lesionado na ação épica. O cara, basicamente, foi um dos melhores ali. Talvez na primeira rodada, acho que ele foi um dos... Acho que junto ali com a primeira rodada ali. Acho que junto com o... O próprio Curry, né? É, o Curry, o Jaron Fox e o Jimmy Butter. Sim. O Jimmy Butter também acho que foi, com certeza, acho que sem discussão, o melhor jogador da primeira rodada ali. Sim. Então, acho que o Jaron Fox ali, ele meio que, mesmo no primeiro pre-office dele, mesmo assim, ele provou que ele, basicamente, é um jogador de pre-office. Sim. Ele seria ali junto ali, já tem o Mike Brown ali, basicamente, infelizador do ano. Denobaram com o Sabones. O Pick and Roll ali, com o Fox e o Sabones ali, funcionou muito bem. Então, acho que eles seriam o meu time depois do... Acho que o sexto, né? Depois do Memphis Grizzlies. Mas, tipo, pra mim é acirrado ali o Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. É justo. Eu tive o contrário, né? Sacramento Kings na frente do Memphis Grizzlies. O Grizzlies, assim, de certo modo, mesmo com todas as confusões, acho que deu uma sentada na poeira, né? De repente, pode até ajudar um pouco a equipe. Vai dar um tempo ali pro Jamoran botar a cabeça no lugar. Eu acho que é um time que já teve campanhas ótimas nas últimas temporadas regulares, né? Eu acho que é um time que tem tudo pra ser competitivo. Assim, adoro o Darren Fox, mas o Jamoran é um jogador superior ao Darren Fox. Então, eu não acho um absurdo. O Sacramento Kings, eu só acho que ele já tá um pouco mais arrumado, né? Eu gosto da troca pelo Chris Duarte. Eu acho que é um cara que perdeu um pouco o espaço no Indiana Pacers com a ascensão do Benedict Matorian, né? Mas ele é um bom pontuador pra vir do banco. O Sacramento Kings tem boas opções vindo do banco. Tem um elenco ali que sabe jogar jogadores um com o outro, né? E eles foram um time bem coeso. Assista o podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast. Bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa. Tenho certeza que você vai gostar.